O que é a agenda da entidade em 2017 e o que vai acontecer no segundo semestre deste ano? A JUF vai continuar acompanhando assuntos polêmicos que estão em discussão no Congresso Nacional. Destaque também para o aperfeiçoamento dos trabalhos da Magistratura Federal. Acompanhe. O Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, participou no dia 1º de agosto de audiência pública na Comissão Especial da Câmara dos Deputados que discute medidas para reestruturar o sistema penitenciário brasileiro. Roberto Veloso destacou os problemas enfrentados no país, entre eles a superlotação carcerária e a situação de presos que ficam anos sem julgamento. Quando o CNJ fez o primeiro mutirão carcerário, encontrou pessoas presas há anos com um ofício do delegado de polícia. É claro, se me perguntarem se ele tivesse advogado, ele não estaria preso. Teria sido solto no outro dia, porque não tinha processo, como é que ele pode ficar preso? Então, essa também é uma falha do sistema. No primeiro semestre deste ano, a JUF participou de importantes discussões. E o segundo semestre promete ser bastante movimentado. Vamos começar falando sobre a agenda da entidade junto ao Congresso Nacional. Dr. Roberto Veloso, seja muito bem-vindo ao Justiça para Todos. É um prazer para mim estar aqui. O programa Justiça para Todos agora faz 15 anos e são 15 anos de prestação de serviços à Justiça Federal. Reforma da Previdência. O tema é polêmico. Como a JUF tem participado dos debates com os parlamentares e qual é o planejamento para o semestre que está começando? Na verdade, é preciso, desde logo, deixar afirmado que os juízes federais que ingressaram depois de 2013, todos eles já estão no regime geral da Previdência Social. Ou seja, hoje os juízes que ingressam na magistratura federal, eles contribuem pelo teto do regime da Previdência, ou seja, pelo teto do INSS. E caso eles queiram ter uma aposentadoria maior, eles obrigatoriamente têm que fazer uma Previdência complementar. Então, nós de antemão dizemos isso porque muitos alegam que a Previdência irá igualar todos os regimes. Na verdade, em relação à magistratura federal, isso já está igualado. Então, nós estamos dentro desse regime geral de Previdência Social. E a nossa preocupação, que é a preocupação de todo trabalhador brasileiro, é que essa reforma da Previdência, ela aponta, caminha para a não aposentadoria. Ou ela caminha para dificultar ao máximo a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. Tanto é que a própria regra de transição proposta é uma regra de transição que impede, de fato, que as pessoas que hoje estão no sistema se aposentem. Ela leva em consideração a faixa etária, desconsiderando completamente o período que a pessoa contribuiu. Então, ela leva em consideração os 50 anos de idade, independentemente se a pessoa, nessa ocasião, se ele está com 30, com 20 ou com 10 anos de contribuição. Então, essa é uma das regras que nós queremos melhorar, para que considere os ingressos no serviço público até 2003 como respeitadas as regras da emenda constitucional que modificou naquela ocasião. Em relação à CPI da Previdência, como que estão os trabalhos? O que está sendo discutido na comissão? Nós estamos contribuindo em relação àquilo que nos afeta. A primeira delas é a questão dos devedores. Nós agora, dia 14 de setembro, será realizada em São Paulo uma audiência pública da comissão para discutir o devedor quanto mais. É que esses devedores, eles de fato, causam o rombo da Previdência. Quando se fala em rombo da Previdência, é também a ausência de cobrança ou de recebimento de valores daquelas pessoas que fazem do não pagamento de tributos a sua estratégia comercial. Eu vou dar o exemplo do posto de gasolina. O dono do posto de gasolina, que ele não recolhe os tributos, ele pode vender a gasolina mais barata. Só que ele está praticando aí uma concorrência desleal contra aquele que efetivamente recolhe os tributos. Então, essa é uma discussão que nós estamos travando na CPI da Previdência Social. Além da questão também da execução fiscal, porque a execução dos títulos da dívida ativa da União é feita na Justiça Federal e é também uma parcela importante que nós estamos contribuindo na CPI da Previdência. Agora, a Ajufe também participou de perto da reforma trabalhista. Como o senhor avalia o texto aprovado pelos parlamentares? Em relação à reforma trabalhista, é preciso esclarecer que a Ajufe, apesar de nós não termos uma ligação direta com o direito do trabalho, que o direito do trabalho é encarregado da Justiça do Trabalho, mas nós entendemos que a aprovação da reforma trabalhista implica, obrigatoriamente, em uma vinculação com a reforma previdenciária. Então, aprovar a reforma trabalhista deu força para que houvesse a aprovação também da reforma previdenciária. Por isso é que nós nos envolvemos, nós nos ombriamos com a ANAMATRA, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas, também com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e demos apoio, servimos de apoio a essas entidades, apoiamos no sentido de combater aquilo que era ruim para a classe trabalhadora brasileira. Doutor Veloso, nós vamos para um rápido intervalo agora? O Justiça é para todos, vai para um rápido intervalo, não saia daí! Voltamos a falar com o Juiz Federal Roberto Carvalho Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Doutor Veloso, explica para a gente como é a atuação da AJUF no Legislativo. Nós temos uma assessoria parlamentar que faz o acompanhamento dos projetos de interesse da magistratura no Congresso Nacional. Tanto aqueles que têm iniciativa dos deputados, dos senadores ou da presidência da República, também aqueles de iniciativa do Judiciário. Algumas matérias só o Judiciário pode propor, como por exemplo, a revisão dos subsídios. Só o Judiciário pode fazer essa proposta. A criação de varas, também só o Judiciário pode fazer essa proposta. Nessa questão de criação de varas mesmo, a AJUF teve uma participação muito grande na criação das turmas recusais. Também a AJUF teve uma participação muito grande quando foram criadas mais de 200 varas na Justiça Federal. Então, quando há esses projetos, a AJUF está presente acompanhando a tramitação nas comissões e depois as votações no plenário. Agora mesmo, nós temos um projeto de bastante interesse dos magistrados federais e da própria Justiça Federal, que é o fundo de custas da Justiça Federal. Esse fundo de custas foi aprovado pelo plenário do STJ e a presidente do STJ enviou para a Câmara dos Deputados. Esse projeto está agora iniciando a tramitação e nós da AJUF estamos acompanhando. Doutor Veloso, outro tema que a AJUF acompanha no Congresso Nacional é o projeto de lei de abuso de autoridade, o PLS 280 de 2016. E o texto aprovado no plenário do Senado teve a alteração proposta pela AJUF. Foi uma vitória? É, nós estávamos bastante preocupados em relação a esse projeto porque ele punia o crime de hermenêutica. Punia o juiz por aquilo que o juiz decidia, por aquilo que o juiz expressava a sua opinião dentro do processo, que é a atividade cotidiana do juiz. O juiz precisa decidir e ele precisa motivar as suas decisões. Então, quando o juiz interpretava a lei de uma maneira e o tribunal dizia que aquela interpretação do juiz não estava adequada, o juiz estava cometendo crimes. Então, nós conseguimos, ainda na tramitação da Comissão de Constituição e Injustiça, inserir um dispositivo para evitar esse tipo de crime. Ou seja, quando o juiz estiver interpretando a lei, aquele dispositivo não pode servir para puni-lo criminalmente. Mas, esse projeto ainda contém inúmeras falhas que precisam ser, evidentemente, sanadas, ainda durante a tramitação no Congresso Nacional. Então, na opinião do senhor, o que ainda deve ser mudado nesse projeto? O primeiro, a condução coercitiva. É que o projeto diz que só se pode fazer a condução coercitiva se houver uma pré-ventimação da pessoa. Mas a condução coercitiva é uma medida necessária quando se realiza a operação. Então, o juiz decreta a condução coercitiva para evitar que, no momento daquela operação, no momento em que se faz a busca e apreensão, o réu, ou seja, o investigado, ele possa destruir provas. Então, como é que eu vou fazer uma diligência de busca e apreensão e eu vou intimar a parte antes? Então, a minha busca e apreensão não terá efeito nenhum. Por quê? Os computadores serão destruídos, os documentos serão queimados e a busca e apreensão não susterá efeito nenhum. Então, a condução coercitiva é feita justamente para isso, para preservar as provas. E o projeto está dificultando ou praticamente impossibilitando a realização da condução coercitiva. O problema também da interceptação telefônica, do resultado das interceptações telefônicas, que não podem vir para o processo se um dos interlocutores for privilegiado. E, na verdade, isso não pode ocorrer também. É uma falha. A questão das prisões preventivas também. A dificuldade que, uma vez aprovado o projeto do abuso de autoridade, trará para as prisões preventivas. E nós também estamos bastante preocupados com um dispositivo que trata da inviolabilidade dos escritórios de advocacia. Por quê? Eu só vou dar um exemplo aqui bem prático. Agora, três funcionários de penitenciárias federais foram mortos, foram assassinados. Dois agentes e uma psicóloga. Segundo investigações, uma das formas de se enviar ordens de dentro dos presídios federais por aqueles que estão presos é a utilização de advogados. Muitos deles, sequer, sem ter feito uma petição no processo. O nome está lá na procuração apenas para se fazer isso. Então, quando nesse projeto de abuso de autoridade se está pretendendo trazer a inviolabilidade do escritório de advocacia, mesmo quando houver a prática de crimes como esses que eu estou aqui me referindo, isso é algo também que precisa ser sanado antes da aprovação desse projeto. Ou seja, muita coisa precisa ser alterada para que o projeto seja realmente efetivo, né, doutor Veloso? Exatamente. Muita coisa precisa ser alterada. Quais serão os prejuízos, tanto para a magistratura, quanto para a sociedade, se o projeto de lei de abuso de autoridade for aprovado da forma como está? É o problema das investigações. É que hoje, a Lava Jato, que é um grande exemplo, o serviço que a Lava Jato tem prestado ao país. Então, um dos instrumentos para a Lava Jato foi a condução coercitiva. Se eu impeço a realização da condução coercitiva, é claro que isso vai atrapalhar não só a investigação da Lava Jato, mas todas as outras investigações. Se eu dificulto a decretação de prisão preventiva, isso vai atrapalhar também qualquer tipo de investigação. Se essa inviolabilidade do escritório de advocacia for aprovada, também isso será danoso. Veja que nem o gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal está imune a uma operação. Nem o gabinete de nenhum desembargador, de nenhum juiz, a inviolabilidade do seu escritório. Mas o projeto de lei está transformando o crime se o juiz decretar a busca e a apreensão de um escritório de advocacia. Então, isso é evidente que trará prejuízos às investigações. Ok, nós vamos para um breve intervalo agora, doutor Veloso. A gente continua essa conversa no próximo bloco. Justiça para todos volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Voltamos a falar com o juiz federal Roberto Carvalho Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Agora, doutor Veloso, a AJUF defende a independência dos magistrados, né? Por que ela é tão importante? O juiz precisa ter a independência para que ele não decida coagido, para que ele não decida de maneira que outros fatores externos venham a influenciá-lo. Até mesmo em relação à opinião pública, ele precisa ter a independência. Como ele deve ter independência para o julgamento das causas, também motivado pela irredutibilidade dos seus vencimentos, pela sua inamovibilidade. Porque imagine qual era a independência de um juiz que decidindo uma causa ele fosse removido de uma cidade para outra. Então, assim ele não teria independência. Se o juiz tivesse os seus vencimentos reduzidos. Como garantir a independência de um juiz recebendo poucos vencimentos ou com os vencimentos reduzidos. Então, a independência do juiz é uma garantia da própria sociedade. Luiz Veloso, nesse semestre, agora, a Ajufe também vai trabalhar pela valorização da magistratura, não é isso? É uma bandeira de todas as diretorias da Ajufe. A valorização da magistratura. A magistratura, ela deve ser valorizada em todos os sentidos. Tanto na estrutura de trabalho, quanto no aspecto vencimental, quanto nas garantias processuais. Um juiz valorizado é um juiz que trabalha melhor. A revisão dos subsídios é uma das questões que receberá atenção da entidade? A questão da revisão dos subsídios, ela é bastante interessante. Porque se alega a crise para não se reajustar os subsídios da magistratura. Porém, todas as carreiras tiveram reajustes. Todas as carreiras. Todas, indistintamente. Só a magistratura federal não teve reajuste. Só a magistratura. E o Ministério Público. São as únicas carreiras sem reajuste. A prevalecerem os reajustes concedidos, agora, no final do ano de 2016 e no início de 2017, nós teremos, em 2019, carreiras recebendo mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. E recebendo mais do que o juiz federal, inúmeras outras. Então, essa é uma luta nossa. Ou seja, é uma luta contra a discriminação. Porque houve, de fato, uma discriminação contra a magistratura e contra o Ministério Público. E quais são as outras demandas dos magistrados federais? Nós temos uma demanda muito importante que é a demanda do adicional para o tempo de serviço. De fato, o adicional para o tempo de serviço ele é uma demanda importante porque abrange os aposentados. Os nossos aposentados eles estão em dificuldades. Porque quando eles estavam na ativa eles, além da equiparação dos vencimentos, da paridade com os vencimentos de quem estava na ativa ele ainda tinha o recebimento do chamado abono de permanência que era não descontar a previdência social. Depois de aposentado ele, além de não ter mais a paridade com os vencimentos dos que estão na ativa ainda estão descontando para a previdência social. então o adicional para o tempo de serviço é uma medida de justiça para a magistratura e para o Ministério Público e principalmente para os aposentados. A Ajuve também tem promovido vários eventos para a troca de experiências e o aperfeiçoamento dos juízes federais. Quais eventos que merecem destaque na sua gestão? Nós já fizemos vários eventos vários fóruns um fórum inusitado ou seja original inédito que nós fizemos foi o Fórum Nacional de Concorrência e Regulação que nós chamamos de Fonacre foi o primeiro Fonacre que nós realizamos no Rio de Janeiro foi um evento de muito sucesso nele nós discutimos por exemplo o devedor quanto mais agora nós estamos fazendo o Fonacom que é o Fórum Nacional de Conciliação e Mediação que são medidas importantíssimas para o processo civil o processo civil brasileiro ele hoje depois da reforma do código ele prevê a realização da conciliação da mediação e nós realizaremos o nosso Fórum Nacional de Conciliação e Mediação o Fórum Nacional Criminal dos Juízes Federais que nós vamos agora para a sexta edição também é algo assim importantíssimo porque nós nós discutimos veja a importância do Fórum Nacional Criminal que nós já publicamos inclusive um livro com os enunciados do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais e agora vamos publicar um livro com os enunciados do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais que nós realizaremos no Maranhão agora no final do mês de agosto começo de setembro Doutor Veloso em setembro será realizada mais uma expedição da cidadania pela primeira vez no Maranhão vários serviços são levados a comunidades carentes quais são esses serviços como que a Justiça Federal participa desse projeto? Em primeiro lugar nós iremos realizar mil audiências dos Juizados Especiais Federais veja que isso tem um impacto social muito grande é uma região muito carente a região de Santa Mário porque lá é uma das cidades com o menor IDH do Maranhão está entre as 30 cidades com o menor IDH do Maranhão mas também a região ela é também de cidades carentes lá próximo tem a cidade de Belágua que é uma das cidades de menor IDH do Brasil então a Justiça Federal irá prestar um grande serviço àquela população levando o Juizado Especial Federal nós contamos com a ajuda a colaboração do Tribunal Regional Federal da Primeira Região a Esmagadora Gilda que é a coordenadora irá também coordenar esse trabalho o doutor Jorge Ribeiro que é o coordenador do Juizado Especial Federal lá no Maranhão também irá coordenar essas audiências que serão muitas e nós levaremos 10 juízes federais do Brasil inteiro nós tivemos uma experiência exitosa o ano passado que o Conselho da Justiça Federal autorizou a que os juízes mesmo de outras regiões realizassem audiências na expedição que nós fizemos no Piauí o ano passado no Delta do Parnaíba além disso nós também firmamos parcerias com o Governo do Estado e com o SESI e também com o Senac nós também queremos levar o Senac veja o Senac pode ministrar curso de culinária para aquelas pessoas porque lá é uma região turística precisa de serviço de culinária o SESI ele pode fornecer cursos de turismo para aquelas pessoas de empreendedorismo para aquelas pessoas e o Governo do Estado vai também participar com a confecção de carteiras de motorista com a carteira de identidade e todos os outros serviços que podem ser feitos até serviço de cabeleireiro nós queremos levar para Santa Mara Doutor Veloso infelizmente o nosso tempo acabou mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui no programa Justiça para Todos agradeço imensamente o convite e estou sempre à disposição para quando houver oportunidades e o Justiça para Todos de hoje termina aqui participe do programa enviça a sugestão para imprensa arroba ajufi.org.br você também pode assistir ao programa pela internet na página da Ajufe ou no canal da associação no youtube.com barra TV Ajufe obrigada pela sua companhia Música Música Música